E aí, rapaziada, beleza, mano? Então, aqui quem fala é o Saiz, eu tô passando aqui no começo do vídeo rapidinho, velho, só pra lembrar, rapaziada, de vocês se inscreverem no canal, cara, que é muito importante ativar o sininho, cara, porque agora a gente tá na meta de 10 mil inscritos, então, rapaziada, é muito importante você deixar o like, se inscrever, né, mano, e também comentar aí embaixo sugestões de vídeo, se você puder mandar esse vídeo pra um amigo, vai ajudar demais, e cara, caso você tenha visto esse vídeo, né, esse aviso, cara, e você não fizer nada, olha o que vai acontecer com você. Então, tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido o recado e agora curtam o vídeo. Você tá cega, Tata? Pô, eu sou míope. Isso aconteceu de verdade. Leva a fé? Cara, é ruim ser míope? Não, é porque, tipo, assim, teve um amigo nosso que foi zoar a Tata e falou, pô, tá cega? E ela falou, pô, eu sou míope. Ele olhou com o maior cara, tipo, hello darkness, help my face. Poxa, o que que eu fiz? Ih, Tata. Mano, ah tá, é o Bidicide. Cara, você viu? Eita, tô contra a Nana, velho. Mano, eu sei jogar contra tudo, menos contra a Nana, cara. Quer inverter? Quer jogar contra a Layla? Não, de boa. Ah, tu tá mídia? Como é que eu vou inverter contigo? Troca aí, pô. Vem fazer a mídia aqui, Zão. Humildade, cara. Ah, eu faço a mídia, é mais radão, pô. Assassino também dá certo, não é? Tô zoando, pô. Assassino também dá bom aqui. Que isso, mano? O dano da Layla. Preciso pegar muito, meu level 4, rápido. Nossa, eu tô sem mana, velho. Valeu, Laylinha. Tamo junto. Já vou nessa Layla aí, pão. Suave. Esqueci de falar aí, galera. Não esquece de deixar o likezão aí nos vídeos. Mano, eu tô fazendo o Saber aqui, ó. Trazendo conteúdo pra vocês, tá? Saber? Saber não! É que a Tatá tinha falado do Saber. Eu tô de guja, hein? Deixa eu chegar pra pelo menos usar um... Um executar rapidinho. Cara, tem uma... Tem uma Layla, cara. Que bizarro. Tadinha da Layla sofreu bullying, né? Ó, ó a maldade, ó a maldade. Mas eu tô vendo só maldade, Sizes. Ó, tem uma Nana passando aqui, ó. Eu sou muito ruim com isso aqui, velho. Nossa, eu errei, cara. Eu errei. Eu errei. Vambora, mete o pé. Ai, meu pai. Mete o pé que o pai ainda não tá level 4. Meu Deus, errei de novo. Nossa, e aí? Como você joga com isso, cara? Cara, é fácil. Você só precisa de três dedos na tela e rezar pra Deus pra acertar no teu predictor, senão fica feio no vídeo. Assim, ó. É, eu acertei. Só não tem um mano. E agora? O que que nós faz? Moleu. Tá, foi obviamente tudo meramente calculado. Foi tudo muito calculado. Tem uma Nana vindo aqui, pô. Beleza, beleza. Ô, menino, deu a volta lá. Tá cansado de ir pelo caminho clássico? Sempre tem uma ovelha negra, né? Não vou por aqui. Um tun que se dane. Tô indo aí na maldade da Tatá. Cara, morreu? Morreu não. Nossa, mano. Não estunei ninguém, velho. Esmaia tudo, tá? Vixe, ela vai conhecer o Papai do Céu de 32 formas diferentes. Ah, vai. Aff, mano. Mas ela vai ter que conhecer o Papai do Céu antes de eu conhecer o Papai do Céu. Meu Deus. Nossa, a Tatazinha. Meu Deus. Ele jogou demais. Deixa pra lá, deixa pra lá. Caraca. Deixa pra lá. Basou muito eu de Lolita. Deixa pra lá, Tatá. Vamos levar aqui, pelo amor de Deus, Eric. Nossa, cara. Quem jogou pior? Eu, você ou a Tatá? Cara, foi uma ação. A ideia é falar, nossa, a Tatá, você jogou... Deixa pra lá. Cara, que bizarro, cara. A Tatazinha, acontece que ela não fez o que você achou que ela ia fazer. Foi o Angústia errando o predictor, ao mesmo tempo da Selene errando o predictor, e todo mundo errou o predictor. Você respeita a minha Selene, rapaz? Por que a Torre foca eu? Porque ela tende a bater em Minions. E por que ela não bateu em você? Então, como é que fala, né? A Tatá morreu. Tá apagando a Muntum, né? Ah, aí. Eita. A gente te pega, hein? Errou, hein, Lailinha? Tá uma molina aqui, ó. Nossa, cara. Eu nasci pra errar. Nossa, eu noto os long correndo muito aqui atrás de mim, velho. Só se liga. Boa. O cara é calibrado. Ah, não! Ele me cancelou! Mano, o Akai me cancelou e ele nem viu como me cancelou. Quem foi que me deu uma cauda de jogar com isso aqui? Ai. Ai, eu ia meter com o da Sai. Tô chegando, ó. Iê, que eu te amo. Dedo rápido. Dedo rápido, Brasil. Dedo rápido. Mano, muito tempo que eu não jogo de guja, velho. Eu não sei o que eu tô fazendo, tá ligado? Cara, se o pessoal não tivesse montado essa comp estranha lá, eu acho que nós ia tá apanhando. Ia. O pessoal joga bem, velho. Eles montaram a comp esquisita, mas joga. A Lailinha joga bem. Todo mundo joga bem lá. Opa. Qual foi a Lailinha? Vou te frisar, hein? Mentira, hein? Se frisar, ele não é capaz de você me matar. Eita! Passei por fora, hein? Olé! Só tô esperando a maldade acontecer, Diol. Tô descendo aí, aqui, Zão. Vral. Agora foi dedos lentos, dedos lentos. Nossa, se acerta. Só faltou acertar. Tchau. Tchau. Iek, o que você foi fazer aí, Iek? Eu tô viva. Dá a volta pra chegar na Tartal. Obviamente. Tudo calculado. É claro que sim. Jamais errei nessa vida. Ah, eu ia matar a Tartal sem querer. Mano, eu tenho que ir base, velho. Não vou ter mana pra combar. É, eu também vou ter que ir base, velho. Até porque eu tô fazendo build de side, tá ligado? Então, é stack, 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 vai stack, stack, stack. Você vai fazer foice nele ou já vai fazer Glyb? Faz Glyb já, mano. Não, já tô partindo pra Glyb direto, que eu fiz o pirulito, tá ligado? Pra side, pra ter uma vidinha pra trocar dano. Aham. Sustainzinho brabo. Não sei também, Data, o que que tá acontecendo ali. Lembrando, tá, galera, pra quem quiser aprender a jogar de guja, mano, eu vou estar lançando um tutorial. É só ouvir todo o tutorial e fazer o contrário. Exato. E pra quem tá assistindo pro meu canal, Yakizão postou um tutorial zaço de Selena, rapaziada. Se eu não me engano, é um dos mais famosos do Brasil, cara. Então, cola lá. É isso. Ai. Nossa. Ai, 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 ai. O dobro. Eu tô com dor no umbigo, calma aí. Garoto farpeiro? Aprendi com ele, ué. Não, não a farpa. A Selena. Sai! Sai! Ó. Só deixei aqui o... Deixei aqui o pro Jal. Foi calculado. Foi calculado. Mas por que que tá indo indo aqui, velho? Obrigado. Desculpa, Saizão. Eu precisava muito dessa kill. Safe, safe, safe. E desse blue eu preciso mais ainda. Tá precisando muito de blue aí, pão? Calma aí, pão. Precisa aqui, ó. Matar a Layla. Então mata aqui. Pega o blue, pô. Não deu. Ah, pode pegar o blue? Pode pegar o blue? Peca aqui. Ah, valeu. Já tava no esquema. É, já tava na... Maciota. Eu pego do nosso jungle, não. Brincadeira, galera. Não faça isso. Só se o jungle for chato. Dei a voltinha. Ó, tem head deles, eu acho, hein? Vou colar aí contigo. Ah, tu falou se eu tava... O deslong tá aí, cuidado. Falou se eu tava começando com a Glyb agora? Não, falei que você fazia a Glyb. Não, vou fazer a força reunida primeiro, pão. Beleza. Depois eu vou partir pra Glyb. Blankar eles aqui. Relaxa, tá, tá. Deu bom. Eu errei o combo. Eu puxei o bagulho. Ah, cara. Já dava pra você puxar a 2 e depois voar com a 1. Agora eu não tô dando dano. Eu vou ter que ir com a 1 e puxar a 2 no caminho. Pô. A gente acaba com o jogo agora. Pode dar o chase. Tá, não entendi nada, mas deu bom. Eu ia tentar voar na Nana, mas eu apertei minha 1 três vezes aqui pra sair 1, velho. Sai, mano. Sai, sai, sai. Não se não me peça, velho. Ah, tirei a passiva da Nana. Eu pensei que ela estivesse sem passiva. A Lord foi deles, pode crer. Ah, mano. Eu pensei que ela estivesse sem passiva. Que vacilo. Ah, Nana. Tá com passiva? Ela tava. Agora não tá mais, não. Ah, beleza. Eu fui lá na base. Tipo, ah, vou matar. Beleza, meu. Eu te volto, eu fujo. Vem reto. Vem. Ninguém vem reto. E aí, que ferrou. Não. Vai pro canto. Taca da direita pra esquerda. Ah, tive. Ih, perdemos o jogo. Briga não, galera. Briga não. Eu tô recuando, pão. Eu também tô recuando aqui, meu pão. Nossa, mano. Os caras tão botando muita pressão. Não. Não, mas ter uma aqui vai ser difícil. Ah, o cara não quer pegar o Blue dele, velho. Ah, eu vou pegar aqui, então. Jal vai subir pro Blue. Vem, Jal. Vem. Ah, não quer não? Pega aí, Jal. De que vai, pega? Ah, humilde. Ah, na moral, velho. Oh, valeu, Jalzão. Eu estou até preparado pra ele aqui. Eu tô entrando é muito de frente, mas esse aqui é o problema. Entra mais pela back. Quem? O Akai? Vou tentar tirar o ult dele aqui. Se alguém passa. Então você alonga por aqui, você sabe, né? Se ele não tá aqui, ele tá num outro mapa aqui. Olha lá, ó. Lá ela tá pegando aqui, o Red. Tá aqui, ó. Ah, beleza. Nossa, lá ela tá calibrada. Cuidado, rapaziada. Cuidado, tô longe. Tô de propósito. Calma, tem uma Laila ainda, hein. Tem uma Laila. Cuidado, late game. Ah, não. Como assim? Focou o Benny, cara. Ô, Muntum. Também não entendi. Foi nada, velho. Meu ult voltou aqui, hein, pão. Boa, Joel. Ela acha que o pai tá safe. Boa, só dá GG. E é, que eu vou conhecer o papai do céu. Boa, não? Não é nada. Ih, rapaz. Eu tenho a mandana viva. Muito cuidado, muita calma nessa hora, galera. Atate passiva. Ih, rapaz. Eu acho que a gente tá dando muito over. Ficou aí, galera. Dá pra ganhar, não. Dá pra ganhar, não. Eu vou pegar esse bloco aqui. Ah, os caras já tá aqui. Eu vou pegar o de lá. Pega lá que eu vou dar recall aqui. Ah, já vou pegar esse... Tirar essa visão daqui, ó. Que tá ocupando espaço à toa. A gente vai ter que tomar cuidado porque a Caizão tá cancelando tudo. O Lordezão vive, hein. Colocar uma visão aqui. Mano, esse a Caizão é muito chato, velho. Ele pega muito a visão. Ele pega, mano. A Caizão é um hero chato porque tá sendo usado no competitivo direto pra você ter ideia, pô. Eu vou ficar aqui pra entrar na back se ele está até em vocês. Beleza, beleza. Ó. Olha como vai, ó. O chamou a linha pra mim, tá? Beleza, beleza. Também que o pai tá concentrado, velho. Ó, ele já gastou a ult. A Caizão gastou a ult, né? O Bane. Não sei se a Caizão gastou. O Bane é esse que gastou. Tô com combo completo ainda, hein. Opa. GG. Aquele a gente finge que vai e volta. Olha o Tio Toddinho. O Tio foi pro... Foi pro... Foi pro Lorde. Ó, pão. Se liga no combo completo, hein. Vral, vral, vral. Opa. GG. GG, molecão. Soltando fogos. Olha lá quanta rosa no alto. Ai, que fofo, cara. Ela aceitou o casamento? Aceitei o casamento, finalmente. Que história é? A Tatãzinha lá. Que história é essa? Que história é pra escutar a Tatã? Caraca, mano. Partidona, velho. Gostei. Não, partida foi boa. Deixar o likezão aqui de geral. Like bravo. Pessoal lá, além de ter... Bom, não sei se trolaram o pique ou sei lá, mas jogaram bem também, velho.